Olá pessoal, tudo bem? Então, a siciliana do bispo C4, que nós vimos ontem, aconteceu também nas Olimpíadas, pessoal. Então, apareceu no feminino, ali nas mesas intermediárias, que agora a gente pode estar olhando com um pouco mais de calma, as Olimpíadas já acabaram, e nessas mesas intermediárias, pessoal, a gente descobre muita partida interessante. E4, C5, bispo C4, E6, cavalo C3, cavalo C6, cavalo F3, A6, já colocando a possibilidade da arca de Noé, com B5, bispo B3 e C4 ganhando o bispo, A3, para fugir disso, cavalo F6, D3, D6. Agora, as negras completaram o esquema básico que a gente usa contra essa ideia das brancas de bispo C4 contra a siciliana. Aqui nós temos o seguinte, pessoal, exatamente o que a gente tem que pensar quando a gente vê esse lance 2 bispo C4. As negras aqui fizeram o básico e as brancas não fizeram nada interessante em termos de ataque. E a gente está com uma posição muito tranquila. E, pelo contrário, elas é que têm chance de cometer erros, como o bispo E3. O bispo E3 já começou complicado. Por quê? Aqui a jogadora das negras ainda não viu. Ela jogou bispo E7, mas ela vê depois. Acho que eu vou deixar para mostrar como foi na partida. Depois a gente mostra o lance na ordem que o computador descobriu. Bispo E7, Roque. Então, deveria ter jogado bispo A2. Saí ali das armadilhas. E agora sim, pessoal, qual é o lance das negras que praticamente define a partida e toma proveito do segundo lance errado das brancas 2 bispo C4? Muito bem. Espero que você tenha visto D5. E esse lance, pessoal, complementando aí a análise que eu fiz da linha com o bispo C4, é um lance que a gente sempre tem que lembrar, porque a gente vai poder fazer esse lance ganhando tempo no bispo. E aqui, no caso, a gente não é só isso. A gente vai dar um garfo nessas duas peças menores aqui, porque as brancas não têm mais saída. E por D5, E por D5, bispo A2, D4, ganhando peça. Bom, agora a gente volta um pouquinho antes de seguir a partida. Quando que o computador descobriu esse lance, pessoal? Aqui, assim que a branca jogou bispo E3. Então, isso aqui é um padrão muito comum na siciliana entre jogadores de nível médio aí, que jogam na internet e tal. Eles colocam isso. O bispo em E3 e o cavalo em C3. E a pessoa que justamente não quer conhecer muita teoria da siciliana e não abre a siciliana com D4, acaba ficando com esse tipo de padrão no tabuleiro, sujeito a um ataque duplo de um peão, que a gente vai conseguir fazendo o D5 na hora certa. E a hora certa é agora. em que nós temos basicamente a mesma coisa, só que um lance antes. Porque o computador sugere o D5 exatamente após o lance bispo E3. Na partida real, teve bispo E7 e rock. Então, tá. Seguiu o D5, trocou, voltou. Cavalo G5. E agora, pessoal, as brancas estão fazendo uma ameaça de um garfo aqui. Defender com bispo E6 é ruim, porque a gente vai perder um peão. E provavelmente vai ficar o cavalo aqui. Vamos mostrar aqui pra vocês. Então, esse é um tipo de posição que a gente não quer, mesmo ganhando peça. Logo, temos que defender o peão de F7 com rock. Tomar a peça seria apressado, porque justamente a gente vai permitir esse contra-ataque das brancas. Então, como se diz, não tenha pressa. D por E3 seria o lance apressado. Cavalo F7, garfo aí na dama e na torre. E por F2, torre por F2. E a nossa vantagem praticamente se foi. Tá com as brancas agora. Por isso, rock, defendendo o ponto de F7, e a jogadora das brancas não tem como fugir com as duas peças em um único lance. E continuou errando. Veio cavalo por F7, entregando duas peças por torre. No meio jogo, essa decisão quase sempre é ruim, porque as duas peças no meio jogo são mais ativas. Veio torre F7, bispo F7, rei F7, cavalo E4, fugiu com uma das peças do garfo, D por E3, F por E3, rei G8, e aqui, as brancas acharam que tiveram o suficiente e abandonaram. Então, pessoal, um exemplo simples, muito claro, mas também bastante enriquecedor aí pro nosso repertório, porque a gente tem que lembrar sempre do D5 nessas posições aí com o bispo C4, e uma siciliana meio que fechada, mas vejam que aqui é a jogadora das brancas e isso reforça o ponto que eu falei pra vocês no vídeo da siciliana com o bispo C4. O cara que joga isso de brancas imediatamente, sem fazer um cavalo C3 com um F4, por exemplo, é porque ele não conhece a teoria de fato, e ele não vai aproveitar lances de ataque e lances bons que as brancas têm, bem no comecinho da siciliana que seria cavalo F3 e D4, obviamente. Então, são oportunidades que as brancas perdem, e aqui seria muito mais interessante que tivesse, por exemplo, um peão em F4, o cavalo em F3, o rei rocado grande, e por aí vai. Bom, quem jogou? Thompson, de brancas, da Ligéria, e Rania, da Algéria, de negras. Certo, pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ouvir, e bons jogos a todos. F4, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto